Só me conhece como Nando. Desde que eu cheguei aqui, todo mundo me pergunta por que eu ando com o Kim e com a Raquel. É simples. A pergunta não tem mistério pra ninguém. Eles têm contatos. Pessoas que podem me fazer ter uma renda extra, sacou? Vai dizer, é melhor ser amigo do que inimigo da Raquel e do Kim. Treino na escola de inglês porque nunca se sabe quando o seu negócio vai ficar internacional, né não? Não gosto muito de briga, mas se tiver divertido, quem sabe?